O fazendeiro está de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de batijada O fazendeiro está de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de batijada O fazendeiro Duas batidas Duas batidas E bora moçada Isso é Paulo Coimara, Roderão, cantando ao vivo pra você O fazendeiro está de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de batijada E tem morana no tenteiro da favela, tem manga de lavrada E na varanda tem fórum de lavrado, essa tá requecendo vai até de madrugada E na varanda tem fórum de lavrado, essa tá requecendo vai até de madrugada O favel dele tá de parabéns, porque na favela tem que gosta de vaquejada O favel dele tá de parabéns, porque na favela tem que gosta de vaquejada Tem lua cheia, chapéu de couro, de mão, tem carro, tem morão, paquejando uma boiada Tem dois assuntos, pesca-siva e um barreiro, um pé de um museirão de canta-passarada Tem dois assuntos, pesca-siva e um barreiro, um pé de um museirão de canta-passarada Isso é legal demais, meu filho! Isso é palucu e maréral do bandeirão! Bota no pé caro pra você! O fazendeiro tá de parabéns, porque na favela tem que gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na favela tem que gosta de vaquejada Tem mulher branca, tem louro e tem morena no terreiro O fazendeiro tá de parabéns, porque na favela tem que gosta de vaquejada E na favela tem que gosta de vaquejada E na favela tem que gosta de vaquejada E na favela tem que gosta de vaquejada Segura a moça! O fazendeiro tá de parabéns, porque na favela tem que gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na favela tem que gosta de vaquejada Tem louco cheio e chapéu de couro de pão Tem carvalho, tem morão, batejando uma ponhada Dentro da turma, tem cabelo aí um barbeiro O pé de um buzeirão de canta-patarada Dentro da turma, tem cabelo aí um barbeiro O pé de um buzeirão de canta-patarada Isso é legal demais, meu filho! Isso é palucu e maréral do bandeirão! Valeu, viu, pra você! É show, papá! Tchau, tchau! Tente no vaquejada, apaixonado Tente no raqueira, apaixonado Perdi num vaqueiro, tá virado Toquei minha mulher, eu tô na vida do gado Perdi num vaqueiro apaixonado Perdi num vaqueiro, só vive em viagado Perdi num vaqueiro, tá virado Toquei minha mulher, eu tô na vida do gado Ela queria acabar com a minha vida Queria que eu caísse do cavalo E deixar a minha vida ligada Mas eu desculpe, eu peço, eu desabraço E como posso viver sem a paixão E se tento derragar o coração E eu não fico só pra ser vaqueiro Como posso deixar minha profissão Se quer fazer amor, vai só entrar no caminhão Se me quiser sim, se não quiser pode deixar Forra mulher vaquejada, até que eu não vou deixar Diga assim Perdi num vaqueiro apaixonado Perdi num vaqueiro, só vive em viagado Perdi num vaqueiro, tá virado Toquei minha mulher, eu tô na vida do gado Perdi num vaqueiro apaixonado Perdi num vaqueiro, só vive em viagado Perdi num vaqueiro, tá virado Perdi num vaqueiro, só vive em viagado 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 Vem com o raqueiro, tá virado Joguei minha mulher, pela vida é jogado Vem com o raqueiro, apaixonado, fez Vem com o raqueiro, que sobe, vive e agado Vem com o raqueiro, tá virado Joguei minha mulher, pela vida é jogado Segura! Segura, Paulo Chão! Que você alviu o meu filho Vou rodar pra baixo Mais uma vez, meu filho, pra agarradinho Daquele jeito, meu filho Segura! Tchau, tchau! Eu me vi o meu carro, uma duas vezes passado A onda agora é fazer amor no mato Aí elas adoram, já estão me chamando E eles fazem amor, lá no motel calanco Vamos, vamos, lá no motel calanco Vamos, vamos, lá no motel calanco Vamos, vamos, lá no motel calanco A noite é sem balançar, tem gente Dendo ficando, eu disse, vamos, vamos Lá no motel calanco Vamos, vamos, lá no motel calanco Vamos, vamos, lá no motel calanco A noite é sem balançar, tem gente Dendo ficando Pensando sério, eu vou com mulherada Quero fazer amor, dar uma caprichada Enquanto uma modinha, o neto vai entrando Que eu vou observar, que não tem ninguém olhando Pega minha camisa pra porrar o chão Vou pegar um balde, cuidado com o formigão Vou ter cedo no teto, é cerveja gelada Mas tem um arrozinho com uma cara de sapato Eu disse, vamos, vamos, lá no motel calanco Vamos, vamos, lá no motel calanco Vamos, vamos, lá no motel calanco A noite é sem balançar, tem gente Dendo ficando, eu disse, vamos, vamos Lá no motel calanco Vamos, vamos, lá no motel calanco Vamos, vamos, lá no motel calanco A noite é sem balançar, tem gente Dendo ficando Segura meu filho Tá no interior, quer ver pra mulherada Quero fazer amor, dar uma caprichada Me conta uma vozinha, mulher tu vai entrando Que eu vou observar, afinal tem ninguém olhando Pegou a minha camisa, lá forrar o chão Batou-se camamboy, ficou tagi do fomigão Vou ter seu número, você ganhou gelada Só tem uma rolinha com a cara de sapato Eu disse, vamos vão, lá para o Matel Canan Vamos vão, lá para o Matel Canan A noite é se balançar, tem gente de pingando Eu disse, vamos vão, lá para o Matel Canan Vamosales, vamos, lá para o Matel Canan A noite é se balançar, tem gente de pingando Vira uma queigada bovada Juba para o motel Ultrapassar o limite que é a lua de mel Vira uma queigada bovada Juba para o motel E na boleta foi o carro Mas não foi cruel O hip hop e o doce Cheio de dinheiro Galera se cantou Aí é pesado, né? Engasgou Dá uma força na hora do vaqueiro Não sai Ao vivo Não era escuro Não era escuro Agora vai Aulano do CP Do Moral de Joaquim Isso aí, meu tio Mantei lavar meu carro Regulei meu paletão Separei meus cavalos Quartos de milenação Hoje a minha cela é esborado Eu vou te cortar Coloquei os cavalos Lá em cima do rebanho Já cumpri a libida Convitei a moenada Maru e Cよ Vou bater Matheus Vira uma queigada Vira uma queiga da thunder Vira uma queigada Rua para o motel Vira uma queiga da 커� Vira uma queiga na demands Vira uma queiga Vira uma queiga da Punk Vira uma queiga da roast Vira uma queiga da soup Vira uma queiga daופ Eu vou te cortar Mandeira pra meu carro, regulei meu paredão Separei meu cavalo pra não te virar nação Peguei a minha tela e fora no baixo e corte Coloquei os cavalos lá em cima do revólver Acumpri a bebida, convivei a mulherada Chegou piso de semana, vou partir pra vaqueirão Vira vaqueira da Rumba, chupa para o motel E na boiada soca rana, na chão do seu juvel O risco e rebe, burinho, quanto cê de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Vira vaqueira da Rumba, chupa para o motel E na boiada soca rana, na chão do seu juvel O risco e rebe, burinho, quanto cê de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Vem embora pra luxo! Isso é ao vivo, meu filho! Não vou parar de beber, não vou deixar de passar Vem que minha família briga e meus amigos sem indica Mulher mesmo fez de casa E essa semana eu fico em casa Esquematizando com roupa cheia parada Enfim do atitado e convido com as amigas Me faz o paredão pra frente a ser garantida Hoje no sonho do carro, o mareval é pra tocar Hoje na minha casa só vai ser eu limpar Mendoza, medo é grande, muita orgulha do meu lado Hoje alguém me segure e eu tô desvabelado Não vou parar de beber, não vou deixar de passar Vem que minha família briga e meus amigos sem indica Mulher mesmo fez de casa Não vou parar de beber, não vou deixar de passar Vem que minha família briga e meus amigos sem indica Mulher mesmo fez de casa Vem que minha família briga e meus amigos sem indica Vem que minha família briga e meus amigos sem indica Mulher mesmo fez de casa Não vou parar de beber, não vou deixar de beber Não vou deixar de passar Vem que minha família briga e meus amigos sem indica Mulher mesmo fez de casa Vem que minha família briga e meus amigos sem indica Porque a gente pode pagar Vem que minha família briga e meus amigos sem indica Então pega de novo Não tu é duro, não tu é duro Não tu se perde Olá na taraba O meu neleão é ser carreira Arramou isso É pesado Está pesado Oi Mais tarde Daqui a pouco De férias De férias Amanhã Não vou parar de beber, não vou deixar de paparra Vem que minha família brigue, meus amigos Vem que a mulher mesmo se de casa Vem embora para o chão, ao vivo E esse semana eu fico em casa Esquematizando o mundo aqui a farra É tudo atrizado e convido com as amigas Separa o paredão, palca está ser garantida Bote no som do carro, uma revolva é pra tocar Hoje na minha festa só vai ser elonipar Resume a mesa grande e muita coisa Eu vou lá de hoje, é o que eu não sigo muri E eu sou desbaternado Não vou parar de beber, não vou deixar de paparra Vem que minha família brigue, meus amigos Vem que a mulher mesmo se de casa Para de beber, deixa de paparra Vem que minha família brigue, meus amigos Vem que a mulher mesmo se de casa É churro, papá E esse semana eu fico em casa Esquematizando o mundo aqui a farra É tudo atrizado e convido com as amigas Separa o paredão, palca está ser garantida Bote no som do carro, uma revolva é pra tocar Hoje na minha festa só vai ser elonipar Resume a mesa grande e muita coisa É doutorado onde alguém não sigo muri E eu sou desbaternado Não vou beber, não vou deixar de paparra Vem que minha família brigue, meus amigos Vem que a mulher mesmo se de casa Para de beber, não vou deixar de paparra Vem que minha família brigue, meus amigos Vem que a mulher mesmo se de casa Vem fora meu filho E se apaixona, se apaixona pelo vaqueiro E se apaixona, se apaixona pelo vaqueiro Que vai sofrer, eu acho é graça Porque esse vaqueiro é descontelado Gostou da vida do gato, porra, mulher e gacha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Amém. Amém. Escura aí. Isso é apaixonado. Amém. Vai lá, vai lá. Vai lá na frente. Isso é apaixonado pelo rap. Amém. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Isso é apaixonado pelo vaqueiro que vai sofrer. Vamos lá. Isso é apaixonado pelo vaqueiro que vai sofrer. Eu acho é graça. Porque isso e batirem desnancelado. Gostando a vida do lado. Forró, mulher e caixa. Agora, Paulo, show! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso é apaixonado pelo vaqueiro que vai sofrer. Vamos lá. 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 Eu sou o baqueiro, sou o pinho, eu quero ela Eu sou o baqueiro, quero estar do lado dela Eu sou o baqueiro, sou o pinho, eu quero ela Eu sou o baqueiro, quero estar do lado dela Eu sou o baqueiro, sou o pinho, eu quero ela Eu sou o baqueiro, sou o pinho, eu quero ela Eu sou o baqueiro, sou o pinho, eu quero ela Eu vou sair por aí a procurar E quando eu encontrava, vou colocar na minha tela Carrega ela na garupa, na olhada Eu sou o baqueiro, sou o pinho, eu quero estar do lado dela Eu sou o baqueiro, sou o pinho, eu quero ela